Música 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 E aí Cê novo Sinisiano, Togoro na área Gabizinha tá bem sorridente, pra que que você passou o batom Pra fazer cardio Tu viu o vídeo de hoje? Que foi passado Você viu lá? A análise de shape de biquíni, é isso? Uhum E aí, que eu tô na avaliação, né, papai, que consiga. Mas pra quem passou a batom pra fazer card? Porque eu tirei fotos, aí eu não queria tirar o batom, porque eu me achei bonita. Ah, então é isso, galera. De novo se iniciando, tô agora na... Ó, meu! Ai, nada. Chega aí, pai. Ah, por isso que eu me arrependi, não tenho nada. Chega aí, chega aí. Não, pode ter pra não chegar aí, não. Você sabia, pai, que a Gabi passou batom só pra fazer card? Porque sabia que você tava treinando aqui? Não, para, Tiago. Tá bonito? Hã? Não tá bonito. Eu não vi. Hã? Eu não vi. Vamos lá ver, vamos lá ver. Treinando. Vamos lá ver, rapaz, rapidão. Vamos lá, rapidão. Treinando, não pode perder o foco. Vamos lá, rapaz. Depois eu vou lá. Rapidão. Vamos lá, depois. Vamos lá ver ali. Depois eu vou lá. Não pode perder o foco. Não pode perder o foco. Não. Vai, gado, bora. Caralho, as costas que a tua cara é o sudo, hein, pai? Forte, né? Isso aí é louco, Tiago. E aí, gostou das gatas que eu trouxe? Gostei, mano. Gabizinho estuda comigo na FMIU. Ela é espiã. Ela é espiã. Por quê? Ela é espiã. Não, não sou. É. Pior que não. Então não fala. Não pode citar esse nome, mas ela é espiã. Não, não. Eu peguei, mas eu não sou, não. É, espiã, cuidado. Não se fala esse nome aqui. Pode citar. É espiã. Temos uma espiã na mansão. Não me sobro. Quem entra desse lado não sai, quem entra devem não sair. Aí, aí, aí sim. Ela é brava, ela é brava. Ela é brava. Cuidado com as espiãs, ó. Mano, mas a mina tá cheipada ali, mano. É caroçada, mano. É raiz, hein. Vamos ver o pé dela. Você gosta de um pé, né? Diz muito sua coisa, sabe? Diz muito a coisa. Cuidado, etc e tal. Nossa, estamos todas de branquinho. É. Podia estar melhor, né? Não, então. Não é... Você gosta de pé? Mão também. Mão também. Boca também. Meu pé, boca também. Tenta também. É que eu sei. Pegada também. Pegada também. Eu sou boa disso aí. Desmuito. 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 Estão gravando pra onde hoje aí? Pra Cannibal. Vica é um pré-treino aí? Cadê, pai? Manda os caras da Vica mandar uns pré-treino aí, pai? Vou mandar a barrinha pré-treino. Quando? Amanhã? E a barrinha? A barrinha chega e fica pronto na quarta. Não, e os pré-treino aí, rapaziada? Dá pra mandar. Dá pra mandar? Manda pras meninas aí, pra nós deixar ali no... Você tem aí? Não, pai. Manda pra caixa pra nós aí. Não, vai mandar a caixa. Mas eu tenho. Tá lá em cima no meu quarto. Manda recado pros caras já. Então é isso, pai. Ela tá rolando gravação aí, ó. Cruze na gravação. E aí, filha? Tá encaroçada as costas, hein? Tô. Você tem shape pro-sit. Você faz pro-sit? Não. Sou atleta difícil turística. Já falaram que você tem um shape pro-sit? Não. Você tá encaroçada, não é? É, não. Digo shape pro-sit, é tipo encaroçada, não é? É tipo a... Andréia? Ah, cheio dos blocos, né? Cheio dos blocos, isso mesmo. E gominha atrás. Vamos lá. Ela faz uns tênis ométricos doidos lá. Que ela possa lá. Aquela parada lá. Eu. Não é? Eu não. E a tatu, pai. Eu quero fazer um símbolo da mansão, mano. Não faço não, a gente. A perna deve doer pra caralho, né? Aqui, ó. Não tem o peito? Não tá louco. O peito é... Fiz um pacto. Fazer aqui, ó. Mete aí. Esse aqui? Ah, esse aqui mesmo. Demorou. Demorou. Um marom, amanhã? Hoje? Qual parte dói menos? Aqui ou aqui? Mano, aqui acho que dói menos. Então vamos fazer grandão aqui, ó. Aqui o bagulho dá uma... Nação maromba. Tá top. Macho? Bora. Amanhã? Amanhã? Amanhã. Demorou? Demorou, então. Mas... Cadê a anão? Você fez a tatuagem aí com o... Ah, é braba. Pesada. Fez o ETzinho também? Pescozinho também. O Pacheco meteu na mão, você viu? Hã? O Pacheco meteu na mão. Eu vi. Você que fez a AN? Foi. E aí, Gabi, não vai fazer tatuagem, não? Já tem. Mais uma? Aonde? O que eu faria? Ah, pescoço? Não. Pescoço não. Tem que fazer o ET também, pô. O ETzinho. Mas aonde? Ah, eu tenho o ET aqui, no meio da... Tu tem, né? Sim, eu sou bruxo. Olha o ET, ó. Tem que ter o ET. Aqui não tem jeito. Você entrou... Aqui, ó. Faz um ETzinho. Ih, seu personal tá morrendo. Achei que fosse melhor. Achei que fosse melhor, hein? Tá sem gás, tá sem gás. Tá sem gás, hein? Achei que a pegada era melhor, hein? Caramba! Você tá falando. Ele não me conhece. Ah, você já provou, já? Não, mas eu sei, tem boa diferença. Ah, tá vendo, né? Achei que experimentar pra falar, né? Tá esperando? Tá esperando. Eita, pô. Vai rolar... Você viu, né? Ela lançou. Tá esperando? Tá esperando o quê? Cuidado com a espiã, pai. Vai ser o título do vídeo. Temos uma espiã, ela lançou lá, não. Que solta! Agora é quatro. É tudo maquiado, mas se você não tome. Vai, tô sabendo. É um bozinho também. Tem. Só no ato aí ou não? Nada. Tô não. Treino no que hoje? Peito. Peito ou não? Peito ou não. Cansou, minha filha? Falou que eu sou mole? Você vai treinar a perna comigo, tá? Dá uma olhada, suando. As meninas ali te arregaçou. Nossa, estão me arrebentando. Com a tela. A espiã veio pra te arregaçar, filha. Ela veio. Mentira! Essa espiã é minha amiga. Essa espiã também é minha amiga, entendeu? Tem que ver que lado que ela tá. Que lado que ela joga mais, né? Essa do meu, essa do outro. Vamos ver. É que é assim. Vamos ver. Vamos discutir mais. Isso, tá rolando a gravação aí. Canal da mansão também. Caralho rolando. Vamos pra cima. Estranhando a máquina nova de ombro, galera. A gente começou aqui, eu e a capela. Elevação. Desenvolvimento, na realidade. Numa máquina guiada. Vamos ver, pai. Que resenção, mano. Não pode estudar, não, hein? Pai, você tá tá morrendo. Não vou aguentar fazer isso aqui, não. Começa com 10. Começa com 10. Tira 5, tira 5, tira 5. Vai, pai. Tá na pegada, viu? Tá tomando. Vai, então. Agora eu queria inverter a pegada. Eu ia passar por quê que eu não te venci. 6, 7, 8. Cortou o cabelo, pai. 9, 10. Você parece jogador de futebol, pai. Sabia? Mas eu sou. 2, 3, 4. Tá doendo. 6, 5. 6, 7, 8. O que eu fiz abaixar tem que fazer. Vamos. Vamos. 10. Boa. Agora é nóis aqui, ó. Agora é nóis aqui, ó. Drop set. Drop set da morte. Beto, o que foi que pegaram você? Nada, não. Aí tu me quer, velho. Não, tu. É história pra contar. Como é que foi? Não sei. Explica, pessoal, a galera vai curtir. Explica o que aconteceu. O cara ia me arrastando, pô. Não, fala real, cara. O que? Pegaram no ato. Qual o ato? Como é que foi? Você tava na onde? Que horas era? Quanto certinho para nós? Não, era 6 horas da manhã, viado. 6 horas da manhã? O que você tava pensando no quê? Nada. Acho que eu vou falar aqui, eu sou burro. Tá? E aí, quem entrou no meio da sala? Ninguém. Não, aí não vem se pôr ele assim. Vou perguntar pra ela ali, pô. Eu não tento. Mas o coração ficou com? Tomei o sinto, quase parou. E aí, você disfarçou? Sei o que? Fechar o molete na hora. É, pai. Gostou do treino? Vamos pegar o bagulho aí, como é que tá? Pegou, né, pô? Pegou? Treinozão de ombro aí, ó. Tô bom aí. Vê se aí, Beto. Ficou bom na hora, Beto? Logicamente. Não, tá normal, Beto. E aí, pai? Tá meio triste hoje, cansado. Cansado um pouco, mas tamo aí. Tamo treinando. Hoje é dia de treino, fazendo obra. Pra cima. Isso aí, pai. Tamo aí com o pessoal. E aí, irmão? Tamo junto. E aí, pai? Vamos cima. Com o breta. É de posterior mesmo? É você agora. Treino com o costas, deixo pra vocês aí. Certíssimo? Com certeza. Bora mandar, irmão. Vamos fazer com mais, irmão. Tá estimando? Tamo, 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 tamo. Já tá aqui mesmo. Vamos cadastrar a camisão Mangalonga aí, ó. Um camisão pesado na mansão Maromba. Tá disponível no site aí. www.shake.com.br Tem as meias. Tem uns bonés toda na plataforma. Essas meias pesadas, né? Tá tudo disponível aí no nosso sitezinho. E, galera, eu tô realmente aí correndo atrás aí de alugar uma mansão em Guarujá, né? Guarujá, Litoral Norte, né? Se você é corretor de imóveis, se você trabalha aí com algum tipo de, né? Se você tem uma casa e quer alugar, eu queria alugar por um ano, né? E pra gente fazer um conteúdo legal. Chama aqui nesse WhatsApp especificamente pra fazer esse tipo de negócio, né? Então, você que tá junto, você que tem uma mansão, tem que ter a piscina, tem que ter um condomínio pra gente fazer um conteúdo legal aí. Então, a intenção é alugar por um ano, né? E pra gente fazer a mansão Marumba de verão. Deixa ideias aí de lugares. Vai que eu tô pensando em um lugar, às vezes tem outro. Deixa aí nos comentários. Mas o WhatsApp é especificamente pra corretor, né? Você que tem alguma casa, alguma mansão, piscina, quatro quartos, mobiliada. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.